Tá solteiro? Depende do dia. Quanto que vai pro ar a entrevista? Não, eu não estou solteiro. Estou namorando comigo. Ah, mentira. Bruno, mais conhecido como Hugo Gloss. Que honra, TV Vogue, gente! Tá chique, hein? De Brasília para TV Vogue? Quem diria eu sair daquele cerrado, amor, pra vencer a vida real. TV Vogue. Bruno, o negócio é o seguinte. Você é um dos maiores cases que a gente tem hoje em dia na internet. Muito obrigada. Como que você começou? Eu comecei no Twitter. Eu morava em Brasília, e aí eu gostava de ficar escrevendo no Twitter porque era um blog menor, né? Que você não tinha que parar pra escrever texto tão grande. E aí eu tinha uma conta pessoal, e eu gostava de imitar o Evandro Santo. Que é fazer o Cristiano pior no pânico, ainda faz. E aí eu ficava imitando ele pros meus amigos do trabalho, da faculdade. E falava, ih, me... Não era amiga, sou louca. Era, ui, sou louca. Olá, colega. E aí eu ficava fazendo frases divertidas. E eu falava, nossa, você tem que escrever isso na internet pra gente compartilhar. Não é porque ainda era um root. Não, já era o root. Não, já era começo do Facebook. E aí tinha o Twitter. Eu falei, ah, vou fazer esse Twitter aqui, então, pros meus amigos seguirem imitando. E aí começou a fazer sucesso e o Twitter começou a crescer. Uma coisa que eu acho legal do teu... Da tua marca, o Google Glass. Que chique ser marca. A gente não abre o seu site querendo uma fofoca. A gente abre querendo muito entretenimento. E você mesmo, você cobre desde o Emmy, Oscar... Sim. Foi muito inesperado tudo isso pra mim. Porque, como eu te falei, foi tudo uma brincadeira. Achava, ah, tô aqui na zoeira, escreveram um monte de coisa. Mas hoje é teu trabalho... É, virou meu trabalho. Por causa do Twitter, eu entrei na TV Globo. Fiquei lá seis anos trabalhando com o Luciano. E aí lá eu pude conhecer muita gente, aprender muita coisa. Aprender muito do universo da televisão, que eu já gostava como telespectador. E aprendi como funciona atrás da câmera. E conheci todo mundo que eu via na televisão. E eu pude entender como transformar as coisas que eu gostava realmente num trabalho. Hoje em dia eu vivo numa coisa que eu amo, que é entretenimento. Que é cinema, que é TV, que é celebridade, que são as premiações. Falar no Oscar, qual é a diferença do tapete vermelho lá de fora e daqui do Brasil? Mas não tem tapete vermelho no Brasil. Maldoso, tem sim. Tem tapete vermelho. Não, não tem. De vez em quando a gente tem o Amparo, a gente tem o Brasil Foundation. Que são tapetes vermelhos internacionais. Mas, é. Mas as atrizes brasileiras, elas se preocupam se vestem igual às atrizes lá de fora? Ah, eu acho que aqui tem uma preocupação. Assim, acho que as atrizes têm uma preocupação, sim, de estar bonita nos eventos e tal. Mas a gente não tem essa cultura de red carpet que tem fora, né? É diferente, assim. Mas eu acho que tem, assim. Tem uma preocupação, mas ainda falta. A gente precisa ter um evento, assim, que realmente venha pra fazer um... Como foi o desfile da Louis Vuitton, por exemplo. Você viu que a gente conseguiu parar o mundo. Tá solteiro? Depende do dia. Quanto que vai pro ar a entrevista? Não, não estou solteiro. Estou namorando comigo mesmo. Ah, mentira.